Porque Predator Hunting Grounds Sei lá como que funciona essa porra Tá em beta agora De graça aí na Epic Bora baixar Isso aí seria pro YouTube Beleza, mano Depois eu aceito Agora eu vou matar O Predador aí vai ter que mutar o Mickey Vou ver na live como que é o jogo É Um de nós vai ser o Predador Ah, é o Gustavo É o André É o André Acho que não Olha que bonito, né Charmoso Isso que tá no Epic Acho que eu tenho que baixar mais o áudio do jogo Caralho, meu personagem é muito diferenciado Nem mexido, meu personagem Nem sei o que é É tudo igual É mesmo Caralho, que bosta Mas eu falei, lá tem homem e mulher Nossa, tá muito... Caralho Caralho, velho Que jogabilidade travada Tá, pra onde a gente vai, velho? Mano, por que que tá em 4K, mano? Meu monitor nem é 4K, tio Mano, não dá pra mudar a resolução Na hora que o jogo tá em Épico, tá ligado? É, porque é na Épico que a gente tá jogando, né? Nossa, tá meio... Caralho, por que que meu monitor... Peraí, velho Meu monitor... Eita, meu monitor tá 2000, pô? Como assim, velho? É, o meu também tá Eu não consigo mudar Põe janela, janela Tá em modo janela Tá 2500 pro 1080, vai sim Vai, velho Tá, eu coloquei no médio aqui, velho Nossa, a performance tá horrorosa, velho Bom, vamos lá, mano Nem sei o que a gente tem que fazer Eu vou naquele ponto ali Que que foi isso, velho? Quantos FPS deve tá isso aqui, mano? Que horror Cara, isso que na apresentação mostrou algo bonito, hein? Ah, cara, tá na... Ah, é que... Eita Eita, tem um cara aqui Ah, não é só o predador que a gente enfrenta? Não Não Peraí, a gente não tinha que fazer isso escondido, velho? Mano, eu só quero chegar no ponto que tá pedindo ali pra ver o que que... Que que é estranho, Rude, você vê com vocês? Sei lá Ah, ganhei experiência, velho Nossa, eu coloquei no médio e o jogo ficou escuro, velho Ai, o cara aqui, o cara aqui Tô vendo ele, vem ali Mano, por que que o bagulho... Ai, tá levando 12 Tem um cara me tirando de 12 O cara espalda, velho Caralho, teve um cara me tirando de 12, velho Bora, bora Cadê, cadê? É um sniper E o predador... Ah, hoje apareceu Vamos dar umas olhadas aqui dentro Não deixa ninguém fugir Tem cara aqui, velho Em cima Ai, ai, ai O cara tá lá na puta que pariu, velho Eu sabia que você ia voltar Ali, ali, ali Deixa ele lá, deixa ele lá Tá na guarita ali Vou pegando esse aqui que eu não sei pra que serve Eu tô seguindo assim, vem aqui, Ted Vamos pra cá, velho Ai, eu tô opando, velho Vamos, vamos lá, vamos aqui, ó Caralho, parece um barulho de raio, velho Acabei com ele Oh, na moral, tem como a gente se comuflar de lama, velho? Comuflar junto com a lama, velho Tá 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 Certo Ó, gente, tem que abater aqui o plug, ó Eita, eita Cadê o predador, velho? Eita, vem que ano que ela jogou o alarme Não, foi você, velho Mas nem tinha chegado perto ainda, ninguém O que? Acho que nem o Ted chegou perto Eu posso usar caminho Acho que dá uma paz Caralho, cara também Essa é uma operação clandestina Entrar, plantar as drogas no alto e sair sem testemunhas Caralho Tem um cara tirando aqui, velho Tem plantar drogas em muito lugar Caralho Caralho Alguém me ajuda pra esse cara É um juvenile, velho Cheio de armadura, velho Nossa Caralho Ah Ali, acima, acima, acima Aí, acima, acima, acima Ah, é um predador, eu acho Acho que é um predador É o predador É alguém revampou, caralho É o Ted Vem, vem, vem É o Ted Caralho Quem faz CG surat Ai meu Deus do céu, ai caralho. Mano, o predador tá na área aí, velho. Caralho, velho. O que que a gente faz, mano? O que que a gente faz? Como que a gente combate ele, velho? Não dá pra ver ele, velho. Ai, tá em cima ali, ó. Ah, vai se foder, velho. Revive ela aqui. O que, revive? Tá aqui em cima. Ah, meu Deus, não tava aparecendo na tela. Ai, senhor. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Ah, vai se foder. Vamos ver. O Zaza já é. Eu acho. Ah, foi, foi batido em ação. Ai, caralho. Ai, caralho. Os níveis não são perigosos, mas a composição... Toma, toma. Ai, eu acho que... Ele vai explodir, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não, caralho, que raio de explosão da porra, velho. Caralho, eu vou morrer, mano. Meu Deus. Sai. Ele vai explodir. Boa. Mas acho que ele vai voltar. Caralho, velho. Cara, você viu o barulho da granada? Não vi, velho. Toque. Sobrevivemos, matei o predador, mano. Predador lixo. Caralho, velho. Caralho, velho. Aê, Gustavo, morreu. Caralho, velho. Tomou pipoca, hein. Aê, sobrevivemos de primeiro, hein, Ted. É nóis, hein. É. Beleza. Eu fiz o barro. Eu fiz o sacrifício lá e os caras não é linda. É, você virou o rango do predador. Fala com vocês, até mais. Falou. Civis na Foz do Rio relataram sintomas semelhantes aos causados por uma neurotoxina de uso militar. Declarada como desaparecida pelo projeto Desautorizado Star Games. Põe em pirâmide. Coletem amostras da água do rio e usem os recursos locais para confirmar a origem da contaminação. Drones de reconhecimento identificaram dois acampamentos com capacidade potencial de fabricação. É, aqui não dá não. É, aqui não dá não. É, aqui não dá não. Use as instalações do acampamento para analisar as amostras. Após a confirmação, vocês devem impedir que a contaminação continue e eliminar os responsáveis. Tinha lembrança! Precisa a ferramenta. Aternazada do Jardim. Só aí o cinto de máscara. Vamos lá, hein. Vamos lá, galera. O Duum, aqui é seu. Provavelmente ele fica bem na zona. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aí. Todo mundo junto, hein. Ninguém é um lagar mão de ninguém. E vê o predador, mete que pouco. Aviso. É ele que vocês falam que dá pra... Caralho, um monte aqui, velho. Tem quantos desencaras? Cadê vocês, velho? Será que o predador já ouviu e agora a gente tá pedido? Alô, fala comigo. Tem que ficar olhando pras árvores. Tá, vamos aqui, ó. Cadê vocês, velho? Por que vocês estão parados aí, velho? Olha o Zaza, que sapado. Não tava mutado. Não, o Zaza nem tá aqui na sala, pô. Não, ele moveu agora. Ah, eu movi ele faz tempo. Relaxa. Pra mim, ele só moveu agora. Nosso objetivo é ali, só que tem que tomar cuidado com os caras aqui, ó. É, aqui ó. Tem uns caras aqui, ó. Opa, nem de maragem. Acho que já confio a minha cota do dia. Nossa, estourou a cabeça do maluco. Já tive o alarme aqui. Tem sniper, tem sniper. O que a gente faz com esse XP aqui? É só pro bagulho lá fora ou a gente usa ele aqui dentro da partida, será? Pra desbloquear alguma coisa. Acho que é só pra aumentar o nível. Pra fora mesmo, né? Aham. Tem munição aqui, ó. Dá pra usar os carros? Não, né? Será que tá marcado pra ele o objetivo também? Não, não marca. Caralho, como faz pra achar, então? Não, pois é. Tu coloca... Eu acho. Eu já não tenho nenhum sensor, nem nada. Ué? Tem, deve ter alguma visão. Tem bem a... A de temperatura. O que é isso? Pode ficar invisível. Para de ficar apertando os bagulho aí, velho. Para, pelo amor de Deus. Ai, é um cara aqui, ó. Morreu, morreu. É, não tem influenciador não, mano. Tem que equipar. Mas dá pra equipar agora ou só... Bola lá. Ih, rapaz. Mano, o predador vai vim, velho. O predador vai vim, velho. A gente não tem nada pra matar silenciais da mente. O predador vai vim, galera. Vamos sair fora e depois a gente volta? Vamos lá. Vamos vazar. Vamos de volta, velho. Vamos naquela ponte ali. Ah, se bem que se ele vim pra cá, ele já deve estar por aqui, né, velho? Ele tá aqui. Ah, já tá aqui. Já tá aqui. Só ouvindo barulho. Tá em cima de mim. Fica junto, fica junto. Fica junto. Aperta aí pra marcar. Aperta aí pra marcar. Ali. Tá camuflado. Ah, tá camuflado. Parece que a situação ficou séria. Siga em frente e vem juntos. Mal e mal. Caralho, muito rápido, velho. Ah, acertei uns tiros nele. Ficou pra lá atrás, lá. Caralho, cadê ele? Caralho, tio. Fica junto, galera. Fica junto. Tudo ruim, caralho. Ele acertou alguma coisa, doida. Parem os locais das amostras. Não podemos perder nada. Não precisamos ter medo de entrar aí. Esse canhão dele é forte, hein. Achei ele, achei ele. Pra aqueles lados, ó. Ele tá jogando alguma coisa. Acorda aí, Lucão. Cuidado. Eita, o Lucão achou aqui o... Lança granada. Ah, mas... Vai trocar pela arma principal, velho. Cara, quem que é esse maluco? Já tem um maluco aqui, ó. Não, não quero lançar granada, não, velho. Vamos lá. Nunca que eu vou acertar o predador. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão com eles aí? Aperta aí pra marcar onde ele tá. Não esquece do E. Alguém tá com som alto aí, velho. Tá vazando. Tô coletando das amostras aqui. Coleta as amostras. A amostra final confirmada. Aí ó, mudou o objetivo, mano. Eliminem todos os inimigos. Mas chega aí, chega aí no objetivo aqui, ó. Nem todo mundo. A análise pode ser feita no local. Encontrem o equipamento e mãos à obra. Fica junto, fica junto. Fica junto. Fica junto, fica aqui, ó. Entra de ver aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Cadê? Achou ele? Tá no alto. Tá no alto. Macaco sumou no lugar. Chegou. A atividade no rádio sugere que eles não estão gostando Do nosso projeto de ciências Inimigos a caminho Tá vindo o bote, tá vindo o bote Caralho, encheu de bote, velho Olha os inimigos Fica ligeiro com um predador qualquer coisa Aperta aí pra marcar Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Aonde? Olha lá, olha lá o raio laser dele Tá perto, tá perto Caralho, que da hora o efeito na árvore Sumiu, sumiu Ted, nas costas, Ted, nas costas Já foi, já foi O que te levou E aí, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Tem que matar todos os inimigos Não, não, tem que cortar a amostra lá ainda Pera aí Tinha que, essa arma tinha que mudar o local Não, tem que fazer alguma coisa aqui, velho Análise, nada, tava fazendo a análise ainda Mudou o objetivo, galera Bora Bora, bora, bora Vamos juntinho, juntinho O predador tá na área O predador tá na área Vamos, Ted É ali que eles estão despejando o contaminante Sigam a mangueira azul até a origem dela É, segue a mangueira Mangueira grande Fechem essa válvula Ó, dá, dá, dá Dá cobertura aí, velho Ó, ele tá perto, ele tá perto Atira nele, atira nele Acho que ele tá aqui pra esquerda Ai, meu Deus Vai que demora pra fechar isso aqui, velho Tá, Dior Ó, ele tá perto E agora, o que a gente faz? De acordo com o inventário, tem mais um caminho Aí, ó Ó, não problema Marca aí, galera Quede marcar aí Marca aí E vamos indo, vamos indo Ó lá, ó Caralho, velho, que doido isso Vamos pro objetivo, vamos pro objetivo Ah, a gente tem que achar outro tanque Ah, essa é a mangueira azul Mangueira azul Deixar a mangueira azul aqui Vem comigo Aqui, achei Vou precisar de cobertura Aí está, fechem a válvula Ó, o cara aqui Acha que passei do meu limite Ó, me dá a cobertura Me dá a cobertura Vem aqui, galera Vem, vem, vem Tá lá pra trás, ele tá longe Vem, vem, vem Tá bem longe A equipe de análise tem boas notícias Esse inventário identifica um intermediário que fornece a neurotoxina Acreditamos que ele continua na área Enviando as coordenadas pro último parâmetro Ó, vou ver o vroom dele, hein Ó, ele tá perto, velho Ah não, um java ali, velho Vambora, vambora, vambora Quem tá sobrando aí? Vambora aí, Lucão Vambora, vambora Eita, eita Tá perto Fala aí, pô Eu vi um negócio azul passando por mim Ô, Lucão Aqui, 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 aqui Calma aí, Gustavo Não, não vai não, Gustavo Vai não, Gustavo Vai não, Gustavo Vai pra cima dele não, velho Você é doido aí Vem, vem pro objetivo, vem pro objetivo, galera Aí ele vem O alvo está no local, vamos acabar com ele Ó, a gente tem que abater alguma coisa que eu acho que é forte, hein Joggernaut Eu tô sem munição, velho Vê se vocês acham munição aí, velho Ah, achei aqui, achei, ó Munição, vamos destocar Pala cobertura aí, dá cobertura Tenho três balas só Agora tô top Tá bom? Ele tá pra cá, ele tá pra cá Então vamos, vambora, vambora Todo mundo pegou munição? Vou pegar aqui, ó Cuidado, mano Vambora, vambora, pro objetivo Ó, ele tá vindo aí, ó Vamos, velho Aí, ó, atrás aí, Gustavo Ted, Ted Ai, caralho Fica quieto, fica quieto Dá cobertura, dá cobertura Porra, Ted, o que você tá boiando aí, mano? Vambora Te devo uma Cala a boca, você não pode sangrar mais É, ó Viu? Falou Ó, lá em cima, vai atirar Vambora 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 Fica tentando matar ele não, mano Não esquece que o G é cura, hein Vambora, galera Senão a gente vai ficar sem munição Vambora 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 Cuidado com o tanque de gasolina na lateral, se ele atirar... Tem isso também. Vambora, vambora. Ô Lucão, você não tem cura aí não? Aperta a G aí. Tem sim. Eu não tenho mais. Eu peguei lá na casa na última vila. Tá, agora vai ser a parte tensa, eu acho. Vai demorar pra caralho. Vai vir bot, vai vir o predador. Mas assim, foco no predador quando aparecer em bot, dá pra ver no minimapa de boa. Eu não tenho mais cura aí. Eu não tenho mais cura aí. Tá chegando o pirocopio, tá chegando. Ó o predador, predador. Ele tá em mim, ele tá em mim. Ajuda o cara, ajuda o cara que tá doente. Tá atrás da gente. Ele caiu, ele caiu. Vai explodir. Aí ó, vai, sobe no bagulho, sobe no bagulho. Sobe no bagulho, sobe nas quartas. Vambora. Já dá bonão. Primeiro bônus. Já dá bonão. Cadê? O que tá faltando, velho? Ô Lucão, vamos embora, velho. Ah, o Lucão acho que morreu. Mano, não acredito, Lucão. Por que você não veio, mano? Explodiu o bicho. Lucão ficou lá de besta, velho. Pô, Lucão. Não creio, velho, Lucão. Meu PC travou. Uhum, velho. Cara, é muito difícil, cara. Nossa, é muito difícil. É, aqui nem conta então, bônus, porque é muita treta. Não conta não, é matanho. Ah, o Lucão não creio, velho, que ele fez isso, velho. Meu PC travou, estou falando sério. Vamos lá, galera. Agora é jogar de predador, hein. Vamos ver com o que é essa bagaça. Eita, olha o bichão aí, mano. Olha o bichão aí, ó. Olha o bichão aí, ó. Caralho. Vamos lá, galera. Mano, o que que eu faço, velho? Ah, caralho, ele já vai pra árvore. Que louco, velho. Como que eu uso esses bagulhos? Nossa, que da hora, velho. Nossa, que louco, mano. Peraí, X... Aquilo ali quer dizer que tem alguém lá dos caras? Pode ser bot também, né? Peraí, mano. Peraí. Contro... O que que você faz? Ah, camuflagem. Tem inimigos do momento. As operações estão no horário. Não, tudo calmo. Por aqui. Tem uma questão aqui? Tem uma questão aqui, né? Como que é, né? Nossa, tem que olhar no teclado, tá? Foda. Eu tô aqui. Eu tô com Nuvox. Eu tô com Nuvox. Caralho, eu tô com Nuvox. Eu tô com Nuvox. Ficar eles ali, mano. Interessante. Ele já baixa. O que é que os caras saíram correndo? Pra lá. Nossa, acertei. Ai, ai. Eu acho que é os caras, né? Pra estar daquele jeito lá. Ali. 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 N pornô. ai carai que perigo velho nossa demora muito para segurar velho nossa demora muito para se curar meu deus nossa demorou muito para se curar jesus caralho sabia que demorava tanto assim e aí e aí Caralho, essa bizarra é mó ruim, velho. Moral. Deixa todo bugado. Eu não entendi esse análise do X, tá ligado? Mas acho que eu dei uns danos nele, né? Vamos fazer eles gastar os bagulho. Posso comer os caras pra recuperar a energia? Será? Perdi a energia, não sei. Minha energia tá uma merda. Quase morrendo. Vai, filho. Tobe na pagaulho. Vocês sabem que é estranho jogar de predador, hein? Tô quase morrendo, velho. Tô quase morrendo, velho. Marcaram. Então é eles ali mesmo. Cara de sonzeira estranha, velho. Na moral. Muito estranho isso. Tô morrendo, né, velho? Tem um bicho ali, ó. Se eu comer bicho, recupera. Deixa eu baixar aqui. Ah, se eu comer mesmo, ó. Hum... Sim, hein? Pá, pá, pá. Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Agora eu acho que eu posso aproveitar agora, né, galera? Eu vou atacar. Caralho, como que eu vou pôr? Lá pra outra árvore, lá longe. Tem uns caralho. Tem uns sem energia. Tem uns sem energia, velho. Com o cara boiando ali, eu matei. Como que dá pra saber quem que tá quase morrendo ou não, velho? Sai, mano. Desce, caralho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Papá. Vai, caralho. Vou pegar um isolado, velho. Vou pegar um isolado. Vem terá. Vem terá. Vem terá. Vem terá. Vem terá. Vem terá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.